O prazer de convidar a todas as pessoas a virem ao Museu do Barro, aqui de Caruaru, visitar essa exposição chamada Carnaval em Foco, Imaginário Coletivo. É uma exposição fotográfica sobre o olhar de seis fotógrafos, fotografando especificamente o Carnaval de Olinda, além de alegorias do nosso Carnaval. É uma exposição bem interessante, bem educativa, bem didática, bem alegre. O período vai ser de 21 de agosto, foi a abertura, até 31 de setembro. O horário do museu, de terça a sábado, das 8 da manhã às 17 horas. E no domingo, das 9 às 13 horas. Uma entrada custa R$ 2,00. E aqui você terá um pouco da vivência e da efervescência do Carnaval de Pernambuco. Se sintam convidados. Cadê toureiros? Cadê bola de ouro? As páginas, os lenhadores, o nosso batuta de São José. Quero sentir a embriagueira e o frego que entra na cabeça, depois fome o corpo e acaba no pé. Música Música Música